R.H.T. Blakes, soma dela original Ela só quer os lagos dados, só quem usa Kiki Silver As planetária querem sentar pros menores chiques Ela só quer os lagos dados, só quem usa Kiki Silver As planetária querem sentar pros menores chiques As planetária querem sentar pros menores chiques As planetária querem sentar pros menores chiques 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 Ela só quer os lacostados Só quem usa Kiki Silver As planetárias quer sentar pros menor chique Ela só quer os lacostados Só quem usa Kiki Silver Ela só quer os lacostados Só quem usa Kiki Silver As planetárias querem sentar pros menos chique As planetárias querem sentar pros menos chique Somo de original